Ó, já quero tá deixando um forte abraço pros inscritos mais antigos que estão sempre enganjados no canal e também são meus amigos. E pra você que chegou agora, seja muito bem-vindo! E fala galera! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam 100%. Eu estou aqui no My Garage e já puxei aqui a minha carcaça velha, né? Vamos falar carcaça velha. Que vai ser um carro digno, né galera? Eu estou jogando aqui na versão beta, vocês estão ouvindo talvez o barulho de carros. Já foi adicionado veículos aqui no jogo, galera. Eu estou jogando na versão beta até... Táxi! Galera, no vídeo de ontem eu dei uma cacetada... Eu não, né? Tomei uma cacetada num cruzamento de um bote. Acabou com o carro do cliente, galera. Bom, eu estou aqui com as minhas ferramentas todas jogadas pelo chão porque está sendo um save novo no beta teste, né? Vou desmontar esse carro aqui. Quero ver o que está ruim, o que está bom pra gente aproveitar. E vamos dar uma dignidade pra esse carro, né galera? Eu pretendo pintar ele, mas eu vou preparar toda a lataria primeiro. Vou estar analisando aqui o que está ruim e o que está bom. Pra nós não gastarmos tanta grana. Bom, já vi que a parte do motor está toda ferrada, né? Então deixa eu... Vou tirar o que está ruim aqui já. Vou tirar essa mangueira do radiador. A bobina... O distribuidor está péssimo. O motor de partida está pod, vai pod. Caramba, cadê o outro parafuso? Olha lá, dá um pescoção aqui. Aqui, ó. Vou tirar o distribuidor. Tem que soltar aqui o... Ah não, já está sem. O fiozinho do parafuso. O filtro... O filtro não, perdão. A linha de freio também está suadaça. É só eu soltar ela aqui. E tem que verificar nas pinças, né? Bom, aqui não tem nada. Não tem o cilindro mestre. Bom, pra você que caiu de paraquedas agora nesse vídeo aqui. Eu já te convido pra se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo. E... Deixa eu explicar. Eu... Peguei esse carro aqui no ferro velho. E... Esse carro aqui... Geralmente os carros do ferro velho... Deixa eu diminuir um pouco o DPI aqui. Geralmente o carro do ferro velho, ele vem bem deteriorado, né? Com muitas peças ruins. E nós precisamos reformar os carros e dar dignidade pra eles. Pra que possamos sair aí andando com os carros pela rua. Beleza. Já caiu aqui, ó. Meu amigo, cadê o... Aonde foi parar a linha de freio desse carro? Bom, agora eu consigo aumentar um pouco mais o DPI, ó. Ó, já vi que eu vou... O que não tiver ruim, galera, eu não vou trocar. Certo? Eu vou deixar até no carro. Ó, aqui, ó. Uma suspensão aqui, a gente vai ver que ela tá velha pode, ó. Então a gente vai trocar. Só tirar que ela cai. Esse braço aqui também... Eita, 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 eita. Vai lá pra dentro do carro. Eu sei que você não quer sair dele, mas você precisa, porque eu preciso de peça nova. Vai pra lá. Vai lá, vai lá. Vai. Quase foi gol, hein, galera. Ó, a suspensão traseira aqui também tá bagunçada. A pinça... Meu amigo. Caiu foi o eixo todo aqui. Deixa eu soltar aqui o freio de mão. Cadê o para... Aqui, ó. Tem um parafusinho aqui, ó. Eu não vou levantar com tudo debaixo do carro, não, porque senão eu dou uma cabeçada. Meu carro vai parar lá longe. Beleza, soltei aqui. Vem, meu amigo. Esse aqui eu consigo... Olha, o cabo do freio de mão aqui tá ruim. Deixa eu dar uma olhada aqui no semi-eixo. Aqui eu consigo soltar a pinça também, galera. Vou soltar a pinça. Não. Tá só aí, filho. Já vou aproveitar também e trocar as partilhas de freio, né. Aqui desse lado não tem nem disco de freio. Beleza. O meu foco é tirar as peças ruins. Focar aqui no... Isso aqui é uma linha de freio, né. Olha ela onde foi parar, ó. Olha aqui as peças como estão, galera. Todas ruins. Deixa eu suspender aqui o carro, porque eu vou... Tirar aqui a caixa de câmbio. E vou... Jogar fora. Porque essa daqui não tem jeito. Eu comprei algumas pecinhas usadas lá no ferro velho. Até tentei fazer um teste. Colocando as peças dentro do carro usado que eu comprei. E pedi pro guincho trazer aqui pra oficina. Só que só traz o carro. Não traz as peças, né. Seria uma boa, né. Então o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar um carro qualquer aí. Provavelmente um carro de cliente. E ir até o ferro velho. Pra... Buscar as peças que ficaram lá, né. São peças boas. Por que que eu peguei esse carro aqui? Porque a lataria dele tá em... Boas condições no sentido de amassada. Deixa eu tirar esse disco de corte. Não vou precisar cortar. Vou colocar aqui a minha lixa. Ok. Então vamos lá, ó. Isso que é bom, ó. Tava com um monte de ferrugem. Eu dei uma triscada ali no ponto certo. E já sumiu aqui o ferrugem. Eu dei uma lavada no carro antes. Eu aconselho você... Quando for pintar o carro... É... Se você comprou um carro usado... Você... Joga uma água nele antes. Porque se tiver sujeira... A... A pintura não vai ficar legal, galera. Eu tô... Eu tô em mente em transformar esse carro aqui... É... Em um Opala. Eu comprei esse carro aqui por qual... Qual o objetivo? Eu queria transformar um Marea. Marea que a gente fala aqui é o Lada. Quatro portas. Mas eu queria transformar o Marea... Em... Duas portas. Só que não é possível. O teto... O teto do Marea... Não encaixa nesse carro aqui. Porque esse carro aqui, ó... Eu tenho quase certeza... Que as peças do... Do chassis dele... É do Colpê, galera. Então... Não vai dar certo, né? Vamos soltar aqui, ó. Vamos cair. É... Não tem mais nada prendendo aqui, não. Já soltei aqui a suspensão. Os parafusos também. Aqui, ó. Olha. Quase que eu ganhei dois dólares ali. Vamos focar aqui, então, na nossa lixada aqui, né? Deixa eu só verificar aqui a lataria. Eu vou ter que descer o carro e verificar o... Por dentro ali da porta. Na caixa de ar, né? Porque algumas... Alguns pontos de ferrugem, eles ficam meio que escondidos. Às vezes, você tem que ver direitinho aí. Aí, ó. Pra você lixar o carro antes de você pintar. Beleza. Ficou zero bala, galera. Só que o que eu vou fazer? Eu vou dar um trato nesse carro aqui. Eu vou dar uma tinta de fundo. Ó, tem sujeira aqui, tá vendo? Eu vou dar um trato nesse carro aqui. Antes de... De eu colocar uma tinta... A tinta final, né? Deixa eu jogar uma água aqui, ó. Nossa mangueira, ela vai longe. Aqui. E aqui também, ó. Porque senão fica manchada a pintura. Vocês me entendem? Beleza. Deixa eu tirar aqui a parte da lanterna. Vou deixar o carro todo preparado aí pra gente pintar. Já preparei todo o carro aqui. Agora tá na hora de começar a colocar o primer. Eu tirei até o motor porque eu vou precisar desmontar o motor, galera. É... O motor, eu vi que ele tá com um pistão muito ponte, velho. Já vou lá mostrar pra vocês. Deixa eu só terminar de pintar o carro aqui. Já tirei as portas também. Tirei os forros de porta. Tirei o banco traseiro aqui. Tava muito feio. E eu não quero nada zoado. É no meu carro, né, meu? É um carro que eu vou reformar aqui pra oficina. Talvez vender, se pagarem bem. Mas a princípio é pra ficar aqui na oficina. Tirei o banco traseiro aqui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom galera, vocês viram que deu muito trabalho para eu pintar todo o carro aqui, tem algumas partezinhas ainda que eu não consegui, eu não gosto de pintar o carro à noite aqui no jogo, porque fica aparecendo umas falhas no carro, eu gosto de pintar o carro de dia no sol, que fica perfeita a pintura, mas fiz o melhor que eu pude aqui, deixa eu tentar pintar aqui a parte de dentro do painel, E eu estou em dúvida que cor que eu vou pintar esse carro galera, como eu disse para vocês, o meu intuito é fazer ele um opala, está até aqui o teto que eu comprei, já está no primer, olha aí, eu já vou até soldar esse teto aqui, deixa eu tirar essa roda aqui da frente, porque fica me atrapalhando Deixa eu levar a máquina de solda aqui perto do carro, que tem que estar perto, eu não sei se eu, ah tem aqui eletrodo Pega aqui, pega aqui um eletrodo Vamos lá, vamos soldar aqui, olha E olha só, eu comprei esse carro aqui no ferro velho e estou percebendo que ele está com alguns pontos ali sem soldar, hein Deixa eu só, olha lá É bem a parte que segura o cofre do motor, meu amigo Então se você comprar um carro no ferro velho aí, fica esperto, hein Pode ser que ele venha com alguma parte do carro sem a solda Isso aqui eu acho que é amassado, deixa eu ver aqui Eu não sei se aquele vão que está ali é normal Ou se está amassado, deixa eu pegar aqui o meu martelo Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouco aqui, olha É, está normal, olha É, eu vi que ficou umas partes aqui, cadê o spray aqui, olha Aqui, olha, está faltando Uma partezinha rosa E aqui, olha, na porta Aqui na caixa de ar também Mas, olha, o bichão já está tomando aquela forma, né Vocês viram que dá uma diferença de... De brilho Eu pintei o carro tudo com a mesma cor, olha E para você ver, olha Aqui está um pouco, parece até que está mais seco, né A tinta Ali, olha, aquela parte ali que eu não consegui pintar Agora eu consegui Deveria ter tirado o radiador Mas eu não queria ficar tirando muita peça Deixa eu só dar uma olhada aqui na parte de baixo E eu já vou mostrar para vocês ali o motor do carro Como que está, galera Olha, é sempre bom colocar o carro no elevador Porque fica uns pontinhos aí, olha E se você quer fazer uma pintura fina Ah, meus amigos Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês Deixa eu mostrar aqui, olha O motor, olha Vou ter que trocar o filtro Distribuidor Bomba O pistão eu acho que um só está ruim Mas na hora que eu desmontar eu vou avaliar O alternador está bom Tem que ver o virabrequim, né Bom, ficou top aí o nosso carro, né Deixa eu mostrar para vocês De aproveitar que está de noite, cara Que eu vou mostrar para vocês Ele adicionou lanterna Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido de mostrar para vocês Ele adicionou uma super lanterna O bagulho é estrondoso E uma lanterna Uma lanterna pequena Aqui, olha Colocou uma outra prateleira aqui Para adicionar item Fora a lanterna, nada Olha aqui, galera Ela custa 98 E a pequena custa 31 Aqui, olha É funcional, tá Gostou, né Isso aqui é para você andar de noite Ó Bem trabalhadinho Eu acho que aquela maior ali Ela é mais potente Uma mão na roda isso daqui, galera Olha aí Aqui, olha A gente consegue ver as falhas Tá vendo? Eu já acabei de encontrar uma falha aqui Posso pegar aqui a lixadeira Tem umas partezinhas aqui Que eu tenho que dar um grau Como eu sou muito detalhista Aqui, aqui Pontinho de ferrugem aqui Aquela parte ali Eu acho que não tem como mesmo A gente arrumar Deixa eu pegar o meu spray Vou pegar a minha lanterna aqui Para ver certinho Ó, ficou um pontinho de ferrugem ali Mas não estou conseguindo tirar ele Vou pegar o spray E pintá-lo Ó Ó, eu não sei se eu falei durante o vídeo aí Para vocês deixarem o like, né Eu sempre esqueço de pedir Mas vocês são Vocês são fiéis Vocês sempre deixam Percebem que Eu esqueço de pedir o like Caraca Nossa caranga Tá ficando Supimpa Tô tentando pintar aqui, galera Trechinho aqui Cadê a lanterna A lanterna é bom Para a gente ver As falhas Ó Aqui, ó Tá vendo? Aqui no para-lama E aqui dentro Aqui, ó Onde vai a porta Aqui E aqui, ó Beleza, fi Aquele forte abraço a vocês aí E nos vemos em breve E falou Tchau